Eu gosto da minha residência, eu nunca saio da minha residência Sou prafitex, sou antenada, do Upgrace, na criançada Cansei do Face, prefiro o Instagram Cansei do Face, prefiro o Instagram Tweet eu não me adaptei Tweet eu não me adaptei Vai, vai não cansa Riso, Ratoz, Riso, Ratoz Vai